E aí, tá treinando com quem aí? Eu tô treinando com um papinto aqui Fazendo esse teste aí galera, começar a gravar uns vídeos tipo vlog aí Com o celular mesmo aqui na academia E a produção não para, ó Fernandinho aqui, ó, Alex Já registrando as cenas tudo aí Olha o tamanho do menino Tá comendo ração super premium É, team superman, né não? Ração de cachorro E aí galera? A gente vai terminar o projeto com ele A gente vai colocar ele no ringue com o Jingles Vai ser o... Com o Jingles? O meu Jingles? Aí sim A gente vai ter que comprar aqueles... Sabe aquele sachezinho? Melecar ele todinho com o sachê Aí o Jingles vai fazer a festa O Jair chegou lá e ele já me lembe todo, né? O Jingles é foda O cachorro da hora, mano É É, é da hora E o Jingles tá ensinando o gato Ele começa a morder o Jingles e me morde O gato acha que é um cachorro Se liga aí, galera Cara, isso é costas de profissional, mano De profissional não Profissional gringo Porque brasileiro não tem não, velho Vocês falam aí se vocês gostaram desse conteúdo Outra ferinha aqui, ó Da Academia Gerson Doria aí Logo mais vai ter aí vídeo com esse cara também Mano, a academia aqui é só fera, velho Né não? Você fala a verdade Você quer crescer Tem que vir pra cá, cara Porque aqui é o melhor lugar do mundo Você é doido, mano Só tem fera Você é Tim Balestrinho Tim Balestrinho Só as feras, mano Ó, se liga no tanto de troféu aqui, ó Só pra vocês terem ideia Isso tudo é troféu Ele tá fazendo bíceps aqui Pra quem não conhece Deixa eu ver aqui se eu acho uma Umas fotos aqui, ó Vocês que não conhecem aqui, ó Essas fotos não é De Mystery Universe, não Não é de Steve Rivers Esse aqui é o Gerson Doria Esse aqui é o pai do André Foi ele que iniciou aqui a academia Que é referência desde os anos 50 Ou é anos 60, né, Fernando? Então, mano Aqui, mano É referência desde 57, né? Pois é Pessoal bem antigo mesmo da região Todo mundo já fala, né? Aham Ou seja, você olha essa foto aqui, Fernando? Essas fotos aí Não, olha essa foto aqui do meu Então, você pega o Steve Rivers Mano, que era da época dele Pra mim, cara A mesma coisa Eu até vencia Não, pá, pá, pá Eu não tenho um shape desse Você é louco Essa época aí, meu amigo Porque eu tinha um shape desse aí É que na época não existia Olimpia, né? Ainda não existia Olimpia Pra você ter ideia Crer, né? Aí era o Mystery Universe nessa época Era um negócio que acho que não... Como que o pessoal devia saber, né? Que ia ter um campeonato lá Pois é Eu acho que esperava a revista A revista devia anunciar Pra daqui X meses Pra daqui X meses E aí os caras já se preparavam Se o pai do André, o Gerson O Sr. Gerson Morasse nos Estados Unidos Ele participaria Sim, diz que o Steve Rivers Falou isso pra ele Sim Que se ele tivesse condições de ir Pra participar de um universo Que ele seria um top Por exemplo, na época ali da Golds, né? Pois é Com certeza Imagina esse cara com as máquinas de lá Os recursos de lá O apadrinhado pelo Eider É, com os parceiros de trem Aham Então, mano E aqui devia ser sozinho, total Pois é, sozinho Não tinha ninguém na época, né? Nessa época Nos anos 50 Anos 60 Realmente foi aquele maluco Que entrou no mato Com o balcão E fazendo a trilha O cara que fez a trilha Aí hoje a gente se usa Dos recursos que esses caras Fizeram de tudo pra chegar aqui, né? Hoje a gente tá andando Na avenidinha Asfaltada Isso O cara não Ele capinou o mato Exatamente Pois é Então quando você vê esse nome A gente tá A gente é abençoado Hoje De tá aí Com todas essas condições, né, mano? Então É Pra tentar fazer justo É Respeitar o passado E honrar a parada Pois é E é isso aí, galera Se vocês quiserem mais treinos aí Logo mais o gorila tá por aí também Se ele colar aqui Eu vou gravar também Ele mostrar pra vocês Se não Vou subir esse vídeo aqui Pra ver Se vocês gostarem Eu subo mais Valeu É nóis Tamo junto